Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS O tempo passou, e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela, pra ser meu amor Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou, e ela mais linda ficou Tão doce e tão bela, pra ser meu amor Não sei porquê, ela com o outro foi casar Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor esquecer Porque você não vive sem mim E eu não vivo sem você E aí, como é que é a Floresta? Gordo e gírio e pressão Uma segunda-feira diferenciada pra vocês Aqui no Floresta Clube Para o Juiz do 40, vamos na área Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor esquecer Por que você não vive sem mim E eu não vivo sem você Meia noite no meu quarto Ela vai subir Coço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho E aí, como é que é Vou renascer Bora, Alexandre, tudo certinho Floresta Teu esplendor Assim, assim, assim Bora, um parceiro Doce o doutro aí Que a gente sabe Joga essa beira Numa área Meu parceiro grego Nos põe na fita Bora que Segundou Cuxa aí, vai Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Bora, um parceiro De casa De marituba Que a lua Já em presente Que a gente sabe Tamo junto, viu A você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Se você for Até Recife Já que tá lá embaixo O maracinho Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Até Recife Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parece Coisa lá do céu Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar De mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver Você gostar dele Não vou falar muito Vou deixar a música Rolar com o Cheio Na fonte dos seus olhos E agora? Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Fala como é que é? Bala nos seus braços Faça-me sonhar Floresta, clube! Me leva pro seu colo Segunda-feira com o Cheio e vai! Me eninar E aí? Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por causa da vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolha é sua Te ama E aí? E aí, Jajá? Você minha presa Meu prato preferido Homem mais famosa Quase a mais famosa A do Salgueiro Tá na área Vem! Floresta, clube! Floresta, clube! Quando a saudade tá em cima, não escolhe o lugar Pra viajar! Não tenta uma palavra amar Engana Volta pra mim Aí tu chama que ela vem! Nenhuma história termina antes de começar Desce o luar pela chuva que cai devagar Só sei do jeito que não está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira, não vale ser nada Coisas que a gente se esquece e se tem que lembrar Amor que dói te machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Cada passo o seu Cada movimento Cada movimento A todo momento Só dá você em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Meu amor eu sei Meu amor eu sei Só vai dar você Só vai dar você Em meu pensamento Eu quero sim Ter você pra mim O que eu posso fazer O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto um ser Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez Com essa bobagem Com cenas de ciúme Daí que a gente sabe Nossos mortos Amiga Moda um pouco a paixão Bem na manha Vai E diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Pra curtir na moral Daqui pra frente é melhor A gente toma juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados É muito pior Então vai com o Xidaí Eu te proponho fazemos O amor mais bonito De todo universo Com rosas e versos Paulinho Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Canal Rafael Crocodilo Divulgações O homem da mídia Te amo, te amo Olha a luz É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou Acariciando Tua pé Tens o sabor do mel E agora? Tens o sabor do sal Bora junto, agora estamos juntos, mano Mas tem o sabor A dona Lise, né? Se não Dá um beijo nela agora, vai Quando teve teus braços Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Tens o sabor do que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma E ai Eu pedi Que me destes o teu amor Vai meu amor Eu não posso viver sem ti Ai, vai, vai Tocando assim Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar É saudade de você, amor É saudade de você É saudade de você, amor É saudade de você DJ Paulinho O Camisa 10 Do Estado do Pará É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui Recordo o dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça E agora? É como se fosse Vai recordando aí, vai Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver ao meu lado E quero sem ti E ai, presidente de Belém Se você voltar um dia Darei minha vida pra ter Chama ela, vai 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 Querida Te amo Pra relaxar, Júlio, vai Vou caminhando nas ruas Pensando em você Crocodilo E ai? Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal E agora? Por isso trai Já não quer mais Mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim Com hora certa do fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo O que que tu quer? Eu queria ser bem mais Fala mais uma vez, vai Que amante E agora? Quero ter você Aqui Se liga Quando não tem Esse amor por você É a canção Que eu quero Cantar É um poema Deixado No ar São palavras Querendo Viver No tal vivo Olha a batida 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 Amo esse silêncio No meu coração E o coração Amo esse silêncio Guarda essa paixão Viaja e vai Nada do que foi Será De novo Do jeito Que já foi Um dia Tudo passa Tudo sempre Passará Na vida Vem em ondas Como Um mar Tudo que se vê Não é Igual Que a gente Viu A um segundo Tudo muda O tempo Todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora E aí, Juna? Aqui dentro Sempre Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Mesmo que algum Sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias Não se revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou A imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor Ai meu amor O amor Fala pra mim vai Nunca vai ter fim Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Vou perto do céu Eu me dediquei demais No amor No amor que eu vi nascer Pois você Disse que carente assim Precisava como eu E flores via então Surgir E o sol O sol nascer Como a canção Que chega Que faz feliz Meu coração E assim Sonhei demais Mas tão breve E aí! É que você vem dizer Que gosta Que gosta de um outro Alguém e não Vai o Marcelo Savito! Que a luz que se encerra Olha o que está rolando aí Sorte que me Prepara Vou chegar Estou de rock Sou tão simples E tão simples É a solução Não é masoquismo Hoje gostar da solidão E aí! Sou tão simples E tão simples É a solução Não é masoquismo Não é masoquismo Hoje gostar da solidão Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir No coração É esconder essa paixão Olha a batida A batida vai! Quando me para Olhando em ti Encontrou um outro alguém Me protejo Então limito Que também Já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai me perder E eu vou ser Então meu amor Para o parceiro Henrique No super É rumo da pinte E aí que a gente Também já o lado Ele só a primeira dama Estamos junto O parceiro J. Bruno Ao lado também Valeu! Se eu me vencer Ivan Macedon Eu me rendo Sem guerra de amor Olha a guerra de amor Olha a guerra de amor Sai feridos E sou eu Sem guerra de amor Olha a guerra de amor Eta final Floresta Clube Assim Paulinho Tudo ao vivo Vai! O Bota pra animar! Já te perdi pra ela De uma vez Mas você lembrou O Bota pra animar O Bota pra animar Prepara! Outra chance É o nosso amor Pensei que você Sabe o patrão Disso de Assis Me deixar sozinho Nosso de moto E na parada Que bom que você voltou Tá na cara Que você tem outro amor Tá na cara Que você nunca me amou Só senti o pena Eu juro que Não vou aguentar Ficar sabendo Que você tem outro Em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar E eu? Eu vou te deixar Se teu amor te não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser A gente pode ser amigo Chega de me enganar Você risou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você Vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu robô Você vai ter que rodar Rodar, rodar Não vai girando agora Guardo o meu amor Tanta saudade E ela? Ela não se despedir Diz pra mim, vai Quem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubim Ivan Macedo Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Paulinha! E sabe que para O meu mundo para E agora? Quando estou sem você Quando estou sem você Vai dizendo o que acontece O que acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Reto ao final, Floresta Clube! Sério! E o Paulinho detonou! O amor que eu sentia sumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qual? O tem que dar! Mas na, na, na Quero um conselho Procure a obra Pois eu mudei Não sou uma estroxa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tem que aprender Ou, oh, oh, oh O programa não me perde Vai Ó, ó, ó Batida O DJ Kawan, tá ligado? O DJ Kawan, tá ligado? Tô brincando um pouco Vai Assim, Paulinho Olha o caqueado, olha o caqueado e vai fazendo o caqueado Olha o solinho, não para de dançar Vai com a misadete, vai com a misadete, vai com a misadete Olha só Eu sofri demais quando você me deu fora O que que muda? Mas o tempo e o passo do dia, o mundo é uma boda E tem o meu cabelo, me valorizei Desde a academia eu vale, valei E eu vou dar por cima e hoje te mostrei Eu vou com o namorado Pensou que eu Eu sei que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar O tá foda, tá foda Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Tô por lá Tiver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Ah, tu sente saudade agora é Você não foi um homem por mim Eu pus minha relação de risco Mas você sabe que não Floresta clube reta final E o Paulinho toca Você foi tudo pra mim Eu não fiz nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Olha só Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você é com Deus E olha no solinho Vai deixando no solinho Não para, não para, não para Não para de tocar Paulinho Paulinho toca uma marcante Que a galera quer lembrar Quem quiser essa daqui Que a galera quer lembrar Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando eu olho você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração Ao me dar Porque Não me desculpe é não te amar Mas também Eu errei de amar Diz Paulinho Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Vai deixando na batida, na batida Ó como é que é Ó, ó, ó Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui, quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danadinha pro bebê no do Pará Joga danadinha pro bebê no do Pará Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui, quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga danadinha pro bebê no do Pará E pro DJ tu joga Joga, joga, joga Joga! Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em seitar Pedindo piques pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda viciada em seitar Pedindo piques pros caras que é bigode Joga, 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 joga 0011 é a formação da sexta-feira, geral atacando é os comedor de mães solteira 0011 é a formação da sexta-feira, geral atacando é os comedor de mães solteira Tarta pique, derivao, tec nip de elenco, minha camisa com meu vogue elas pedem Comedor de mães solteira, adesivo de perereca, cada foda mais três pontos Floresta Clube! Porradeiro, 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 porradeiro O Mcilla é foda, toma um jab de direita, de esquerda, toma um cruzão DJ Verdeira Oficial Nós GCH, Bota Fede, pra você se apaixonar Nós GCH, Bota Fede, pra você se apa... Eu sou com ela uma vez, sou uma vez, ela se apaixonou por mim Oh! E aí